Excelente notícia! Técnico Dorival Júnior confirma a rascaeta na final da Copa do Brasil. Vice de futebol, Marcos Braz, chuta o balde e detona o Corinthians. E ninguém cala esse chororô. Atacante, rookie, critica arbitragem, pede pênalti e desabafa. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cola, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Repara aí se você está inscrito, se não tiver, dá aquela moral. Se inscreva e ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamelo 81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final. Não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e toda a sua família. Vamos falar da vitória gigante do Mengão ontem. É o Flamengo B? É o Flamengo Alternativo? É o Flamengo Reserva? São os garotos do Ninho? O Flamengo Reserva ganhou o Atlético Mineiro titular. Nós vencemos o atual campeão brasileiro, um dos três melhores elencos do país. O Dorival Júnior destacou muito essa vitória. Falou que a equipe se defendeu muito bem. Estava pronta para contra-atacar. E ficou feliz com a postura da equipe, com a forma que atuou. Um jogo que mostra que o Flamengo tem elenco qualificado. Dorival Júnior fez questão de enaltecer o Everton Cebolinha. Eu não tenho dúvidas que ele, o Cebolinha, ainda vai evoluir muito. Ele está resgatando o seu melhor momento. É um jogador que pode fazer a diferença. Eu não tenho receio em dizer que até o fim do ano podemos ter o melhor do Everton. Como é bom essa ascensão do Everton Cebolinha num momento chave da temporada. Reta final. Nós temos aí a final quarta-feira. Dia 29 temos a final contra o Atlético Paranaense. E a gente olha para o banco e pode contar com o Everton Cebolinha. A qualquer momento ele pode entrar e decidir um jogo. Porque a gente acredita na capacidade do Cebolinha. O que ele fez aqui pelo Grêmio. Foi vendido por muita grana lá para o Benfica. E eu tenho certeza que ele começa a evoluir no momento certo. Mas ontem, o que eu gostei mais da coletiva, do técnico Dorival Júnior, foi quando ele foi perguntado sobre a situação, a condição física do Arrascaeta. Muita gente preocupada com o Uruguaio para essa final. Principalmente agora, quarta-feira. Já está aí em cima. E aí, na entrevista coletiva, o Dorival confirmou que o Meia estará à disposição. Eu disse o seguinte, ele vai estar muito bem no jogo de quarta. Eu não tenho dúvidas disso. Vai estar ainda melhor do que no jogo anterior, que o Flamengo fez lá. Empatou com o Corinthians lá na Neoquímica. O trabalho é para que ele possa chegar na sua melhor condição e nos ajudar o máximo possível, declarou o treinador. E a gente quer ver muito o Arrascaeta em campo. O Arrascaeta bem, 100%. Desequilibrando. Porque o Arrascaeta, a gente sabe, né? É um dos melhores jogadores aí do Flamengo. Vamos com tudo. Olha, ontem teve chororô, hein? Teve chororô do Hulk. Ele desabafou nas redes sociais logo após o jogo. E disse o seguinte, Perdemos e não temos que lamentar nada. Mas, pelo amor de Deus, CBF, arbitragem vá. Isso não é pênalti? Aí colocou a imagem lá do Guilhermo Varela. A bola batendo na mão do Guilhermo Varela. Um movimento totalmente involuntário. Todos os comentaristas de arbitragem disseram que não foi pênalti. É muito chororô. E aí o Hulk conclui. Só precisa ser justo e marcar o que é. Sermos justos é o mínimo. Mas não foi pênalti, Hulk. Não adianta reclamar. Não foi pênalti. Quando é pênalti, a gente é o primeiro a falar aqui. Mas não foi. Não viaja. E aí o Hulk ainda disse o seguinte. Fazem isso porque eu sou o Hulk. Um lance na frente do Bandeirinha. O lateral do Flamengo tirou a bola e deram para eles. Falei. Vocês querem aparecer em cima de mim? Isso aí o Hulk falou na zona mista. Onde passam os jogadores ali. Depois do vestiário para ir ao ônibus. Olha. Eu só tenho uma coisa a dizer. Procurei os clubes aqui que o Hulk atuou. Porto, Zenit, Xangai e Atlético Mineiro. Jogou aonde, hein, Hulk? Acha a bolinha, Hulk. Está pensando que é quem, Hulk? Quando você fala assim. Fazem isso porque eu sou o Hulk. Será que é o Hulk lá dos heróis? Da Marvel? Só pode, né? Porque ontem tinha Hulk. Tinha Cuca. Tinha o Saci Pererê. Tinha tudo, né? E o Flamengo passou por cima e depenou aí o galo. De quebra, o Hulk ainda ganhou a música da torcida. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta. Dá a chupeta pro neném não chorar. O Hulk sentiu ontem a zoação da torcida do Flamengo. Ele estava desconcertado quando ele saiu e foi pro banco de reservas. E aí não aguentou. Bom, vamos trazer aqui pra gente fechar esse vídeo. A fala do Marcos Braz. Porque ontem aconteceu um absurdo horas antes da bola rolar entre Flamengo e Atlético Mineiro. E aí o Braz ontem chutou o balde e disse o seguinte. Eu não vou ser pontual pela situação. Eu vou falar como um todo. Eu acho ruim. É ruim para o futebol brasileiro. Nem em Várzea. Na Várzea, com quatro horas, cinco horas antes, você sabe se vai ter jogo ou não. Hoje, uma liga tão importante como a nossa não teve jogo de uma hora pra outra. Isso é muito ruim. O Braz falou isso aqui em relação ao jogo adiado do Corinthians contra o Goiás. E disse mais. Não ter jogo por determinação do STJD é muito ruim para o campeonato, para o evento. Ainda mais com o time do Corinthians estando no episódio. Eles jogariam hoje, ontem no caso, e jogam na quarta-feira. Não vou falar que o Flamengo foi prejudicado. Mas, por exemplo, vou falar do campeonato brasileiro. Os outros times que estão disputando G4, G5. O Corinthians vai jogar depois com o time inteiro. Então, não prejudicou só o Flamengo. Prejudicou todo mundo. Então, a gente vai explicar aqui para o torcedor rubro-neco, que ainda não está entendendo. Foi o seguinte. Ontem ia ter a partida Goiás e Corinthians na Serrinha. E aí, adiaram o jogo por ter apenas torcida única. Por conta da briga das torcidas lá em Goiânia. Aí, um exemplo. O Flamengo teve que jogar com a base inteira naquele episódio contra o Palmeiras no Allianz Parque, quando todo mundo tinha testado positivo. Aí não teve STJD para adiar a partida. O Flamengo até tentou naquela oportunidade, mas não adiou. Teve um outro episódio, também com o Palmeiras, que o Flamengo teve que jogar com torcida única lá no Allianz. Aí não teve que adiar, né? Jogaram com torcida única. O Goiás, em momento algum, pediu para ser torcida única. Em momento algum. Aí, por conta de brigas judiciais das instituições, eles decidiram adiar. Ou seja, vai marcar agora um jogo. Corinthians e Goiás. Depois da Copa do Brasil, o Corinthians vai poder entrar com o time titular, porque ontem teria que entrar com o time em reserva para descansar os jogadores para a quarta-feira, assim como fez o Flamengo. O Flamengo ganhou o Atlético Mineiro com o time em reserva. Apenas o Santos como titular. O João Gomes não conta, porque ele já estaria suspenso para esse jogo de quarta, do segundo jogo da final da Copa do Brasil. E aí, agora, o Corinthians pode entrar com o time titular, porque esse jogo vai acontecer depois da final da Copa do Brasil. O Corinthians pode vencer o Goiás. Aí é uma outra situação. E o Flamengo compete com o Corinthians, né? O Flamengo agora está à frente do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, é por isso que o Marcos Braz chutou o balde e detonou o Corinthians lá ontem no Maracanã, na zona mista. E o Duílio Monteiro, o presidente do Corinthians, disse o seguinte, sem a Fiel, o Corinthians não joga. Seria inadmissível ter jogo nesse cenário. Aí eu pergunto para o torcedor brasileiro, o Campeonato Brasileiro é de quem? Pode tudo? Eles conseguem tudo? É isso que eu não consigo entender. A pressão que fez o Corinthians para adiar esse jogo. A troco de quê? Por quê? E por que o Corinthians consegue as coisas? Depois, eles querem passar a semana inteira reclamando da arbitragem, detonando a CBF e falando de um lance do Léo Pereira, do lance lá da bola da mão, quando todo mundo que trabalha com futebol, comentaristas, árbitros, imprensa, todo mundo disse que não foi pênalti. Um outro aí, que coloca o Corinthians à frente de tudo, e o clubismo fala maior, fala mais alto, aí o que acontece? Eles falam que foi pênalti no Léo Pereira. Agora, esse lance aqui, ninguém fala nada, né? Que lá atrás, o Flamengo foi prejudicado por jogar com a base contra o Palmeiras, por jogar lá no Allianz Parque com torcida única. Dois pesos, duas medidas? Aí não dá. Por isso que o Marcos Braz chutou o balde. Mas vamos com tudo. É aquela frase que eu utilizo sempre aqui nos vídeos. Contra tudo e contra todos, o Mengão será campeão. Vamos com tudo. Saudações. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu!